E aí galera, pessoal, bons e baratos para vocês, tá? 16ª rodada Cartola FC. Para quem não acompanhou o esboço da nossa escalação, pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo o nosso esboço da 16ª rodada, beleza? Mas agora, pessoal, vamos de bons e baratos, beleza? Bora vender esse time todo. Pessoal, eu vou estar dando uma dica para vocês aqui de três formações, tá? Vale lembrar que esse time é para valorização. Se você quiser entrar no grupo, galera, onde a gente bate papo sobre cartola, vai estar na descrição do vídeo também. E deixe seu like, beleza? Isso ajuda o canal e motiva para estar fazendo vídeo para vocês. Pessoal, como eu falei, vai ser três esquemas táticos. Esse time é voltado para valorização, para ganhar cartoletas, beleza? Então, nosso primeiro esquema vai ser o tradicional 4-3-3, beleza? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. De atacantes, galera, temos várias opções legais, tá? Está aqui os jogadores do Flamengo como provável, mas para valorização não tem jeito. Estão muito valorizados, beleza? Então, vamos focar aqui na valorização. Nosso primeiro atacante vai ser Eduardo Sacha, tá? Ele fez 1.60 no último jogo contra o Cruzeiro. Já tem sete gols, 17 finalizações. Olha aí para você ver que média bacana. 6.67 é o nosso primeiro para valorização, beleza? Tem tudo para dar aquela mitada amostra. Na sequência, já está junto aqui, Ricardo Oliveira, pessoal. O Atlético joga contra o Bahia, 11 horas da manhã, muito favorito, tá? Esse jogo vai ser no sábado, então fique ligado. O Cartola fecha às 9 horas da manhã, no sábado. Já monta seu time, pessoal, para vocês não correm o risco de ficar sem escalar, beleza? Ricardo Oliveira tem 3.77 de média. Ficou um longo período sem marcar, mas voltou a marcar também na 14ª rodada, beleza? Foi a dica nossa do canal e deu tudo certo. Então, Ricardo Oliveira, beleza? Pessoal, agora vamos para mais um atacante aqui. Colocaria o Pedro Rocha, 2.90. Tem tudo para valorizar. Cruzeiro pega o CSA, 7 horas de domingo. É um jogo fora, tá, pessoal? Mas tem todo o potencial para estar valorizando. Beleza, fechamos o nosso ataque, pessoal. Mas vamos ver que dicas legais para valorização. Luan, 1.50 na última. Grêmio joga em casa, com time reserva, tá? Excelente opção, beleza? Vamos ver aqui. Leandro Garcia, 0.10. Ótima opção. Diego Tardelli é o mesmo esquema de Luan. Excelente opção, tá? Kaique, pessoal. Winter vai com time reserva, beleza? Uma excelente opção também. Vamos ver aqui. Fred do Cruzeiro. Para valorização, nem tanto, tá? Ele fez 10.70, mas para Cartola é uma excelente opção também. Diego Souza é um cara que eu não costumo escalar ele, tá? Mas para valorização, 2.30 pode ser uma excelente opção, beleza? Acho que tá bom, galera. O PP também é uma excelente opção, tá? Acho que dá para vocês montarem um time bacana. Vamos para o meio campo. Carlos Sanches do Santos, galera. Ele fez 1.50, tá? Claro que eu estou dando as dicas melhores para vocês. Vocês montam aí, tá? E veja qual é a melhor opção para vocês. O Flamengo, eu acredito que vai com time reserva. Tem libertadores, tá? No meio desses confrontos. Mas se não for, o Cuédiar é uma excelente opção. 1.60. Thiago Galhardo, galera, é uma excelente opção, tá? Dois pontos na última rodada. Tem tudo para valorizar. Mas vai ser Cazares do Atlético Mineiro. Como eu falei, galo muito favorito. Menos 0.20. Vai dar aquela valorizada monstra, se ele for bem. Tô confiando no Cazares. Uma excelente opção, beleza? Leo Senna, pessoal, tem uma média de 5.17. Uma excelente. Tá baratinho, beleza? Vamos de Leo Senna. Fechamos o nosso meio campo aqui, beleza? Agora vamos de laterais. Nosso primeiro vai ser Jorge. Como eu falei, Santos bem forte dentro de casa. 2.10. Tem tudo para valorizar, beleza? Vamos ver aqui, pessoal, outras opções para valorização. Vitor Ferraz é uma excelente opção, tá? Mais econômica, tá? Do que o Jorge, para quem quer valorizar. Mas vamos de Fábio Santos, 9.90. 0.20 na última. Se tiver um pênalti, você já sabe que ele que cobra, beleza? Zagueiros, pessoal. Vamos de Lucas Veríssimo, tá? Para conseguir o SG. Eu acho que o Santos não toma gol. Umas roubadas de bola e show de bola. Para fechar, vamos de Révia do Atlético Mineiro. 2.20 na última. Tem tudo para valorizar, tá, pessoal? Essas são as melhores opções, beleza? 123 cartoletas. Eu acho que todo mundo deve ter uma 130, 140 já no decorrer desse campeonato. Claro, se você tiver menos, você vai ter que estar poupando ou mesclando esses jogadores, tá? Goleiro. Opção de goleiro. Douglas é uma excelente opção, tá? Esse vai para o time pessoal. Pretendo colocar Douglas e Ricardo Oliveira para tentar fazer um SG. Aliás, uns golzinhos com Ricardo e muitas defesas sem SG com Douglas, beleza? Mas pensando em valorização, pessoal, vamos de Cássio do Corinthians, tá? 4.98 de média, 9.9. Excelente opção. Para fechar, a melhor opção de técnico para essa rodada para valorização é Jorge Sampaoli. Ficou um time 144, não ficou tão barato, tá? Mas essas são as melhores dicas. Como eu falei, eu vou montar três esquemas diferentes. Então, esse você pode estar mesclando junto com o segundo e com o terceiro e formando um time top, beleza? Vou pôr Ricardo Oliveira de capitão, só para a gente estar fechando aqui. Esquema 443, beleza? Ficou show de bola, tá? Outro esquema para vocês, pessoal. Vendemos o Pedro Rocha e colocamos... Aliás, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer esse primeiro. E colocamos 4-4-2, beleza? Para quem quer manter os laterais, tá? E abrimos mais uma vaga, galera, que vai ser do Soteudo dos Santos, beleza? Excelente opção, tá? Soteudo dos Santos. É um time muito bom, pessoal. Aí a gente fecharia com 4-4-2, tá? Dois atacantes, quatro meio campo. Essa rodada, pessoal, está muito boa para meio campista, tá? E a outra opção, pessoal, é a seguinte. Vamos vender os laterais, tá? Beleza. E vamos mudar para 3-5-2, pessoal. Três zagueiros, cinco meio campista e dois atacantes. Zagueiros, pessoal, eu indicaria o Gil, tá? Está barato. 2.20, tem tudo para valorizar, tá? Mas vale lembrar que sua zaga vai ficar com dois defensores do Corinthians. E para fechar aqui, para ficar um time top, top mesmo, Thiago Galhardo do Ceará. Olha que time legal, pessoal. Mostrei três esquemas diferentes para vocês, tá? Tem outras belas opções também. Mas eu acredito que se você mesclar entre esses times, claro, vai do seu palpite. Você tem tudo para estar mitando, beleza? Então, pessoal, está aí bons e baratos, tá? Dicas para valorização, pessoal. Vale lembrar que esse time é para valorização. Claro, vai pontuar bastante. O time é muito forte. Mas o nosso foco é valorização, beleza? Então, pessoal, está aí o vídeo como prometido. Amanhã, quarta-feira, eu vou estar soltando para vocês a escalação do meu time pessoal. Esse time pessoal é o time que eu participo das ligas, tá? É um time mesclado com o time do canal. E algumas dicas que, assim, eu não... Algumas apostas minhas que vêm dando certo, tá, pessoal? A gente está pontuando 100 pontos toda a rodada. As 5, 7 primeiras rodadas fizemos para valorização. Depois disso, já fizemos 140 pontos, 135, 124, 126, 113 pontos, 101 pontos. Então, a gente está mitando demais, pessoal. Então, se você não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve, beleza, família? E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários quais são os esquemas que vocês vão estar usando e quais são as melhores apostas para essa rodada, beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.